Eu quero convidar, fazer um convite especial agora, nesse momento, certo? No dia 1 e 2 de agosto, nós teremos o encontro aqui dos coordenadores de caravana. Para nós é muito importante isso, porque quem traz as pessoas aqui, eu vejo que geralmente não é aquela que vem para ganhar o dinheiro. Não, pelo contrário, ela vem trazer as pessoas para ser evangelizadas. Quantas pessoas eu encontro e falam assim para mim, Eto, eu trouxe um ônibus hoje, tem umas 10 pessoas que precisam escutar alguma coisa de Jesus. Então, são evangelizadores, essas pessoas são muito importantes para a gente. Não só porque traz as pessoas para a Cachoeira Paulista, não. Elas trazem as pessoas para também serem evangelizadas. E elas têm o benefício de ser também concluídas a sua evangelização. Então, eu quero fazer esse convite mesmo, certo? 1 e 2 de agosto, aqui no Auditório São Paulo, teremos esse encontro desses dois dias para os coordenadores de caravana, certo? coordenadores de caravana, certo? E é que vem a rebanhar, certo? Lá fora, todas as pessoas que queiram vir conhecer a Canção Nova, estar a Canção Nova. A Canção Nova é somente o chamariz para as pessoas virem, tá certo? É o açuquinha para que a abelha venha pegar o seu açúcar aqui e voltar para o seu favo. Assim é a Canção Nova. E quem faz essa condução? Justamente os coordenadores de caravana. Então, esses dois dias nós estaremos aqui, certo? Com muita alegria. E queria que você que venha e vá participar desse encontro, você nos confirmar a sua presença. Porque vai ser no Auditório São Paulo e ele é limitado. Ele só cabe lá 540 pessoas, certo? Não é como no Rincão, que cabe um mundo de gente. Não, vai ser lá o encontro. Então, você ligar para 12-3186-2600 e confirmar a sua presença aqui, certo? Ou quem tem computador, é o blog canção nova.com infraestrutura. Você entra em contato conosco, confirme a sua presença. Tenho certeza que você vai se tornar cada vez mais canção nova, trabalhando com esse, vindo nesse retiro. E trabalhando com essas abelhinhas que precisam desse néctar, que é a Canção Nova, somente é o néctar. Tá certo? Quem vai transformar o néctar em mel, é as abelhas que você traz aqui para a Canção Nova. Então, vamos lá.